Inventam verdades, a verdade sumiu, o rio agoniza na beira do rio, quem será que lucra com isto? Viveu quem viveu, quem não resistiu, sem água, sem verde, o deserto surgiu, quem será? Nosso canal Fone Revista tem por objetivo jornalismo de utilidade pública. E hoje, trazemos para vocês o poeta, compositor, músico, escritor Pedro Munhoz. Gaúcho da metade sul, saiu da aldeia para ganhar o mundo. Ele é autor da Canção da Terra, que foi tema de uma novela da Globo. Pedro, como a arte e a música entraram na tua história? Bom, primeiro, assim, né, Bibiano, quero mandar um abraço, um imenso, imenso alegria. Estar em contato contigo, eu sei que o Alexandre está aí na retaguarda, mandar um abraço por vocês. E felicita-los, né, por esse projeto Fone Revista que está iniciando. Muita gente, né, estou tendo a honra de fazer parte e sendo a primeira pessoa a ser convidado para esse projeto. O Fone Revista, eu quero agradecer imensamente a vocês por essa oportunidade. Até porque, levando-se em conta que, de onde você está falando, eu pouco sou lembrado. Pouco sou lembrado, ou, aliás, nunca sou lembrado. Mas não estou falando isso aqui com nenhum tipo de mágoa ou rancor. Não, apenas constatações, né, mas, enfim, tem determinadas situações que a gente deve, não sei se a gente deve perdoar, mas deve compreender, né. Perdão, sempre é bom para quem pede, né. Mas eu quero agradecer enormemente, como já disse, e contar um pouquinho desse resumo, resumo da minha vida musical. Eu só fui um menino, filho de uma costureira e de um trabalhador da construção civil, político, homem de esquerda, brisolista, brisolista, getulista, e daí, e essa marca ele deixou em nós, né, na família, numa casa muito simples, né. Sou gaúcho de nascimento, nasci numa pequena cidade próxima a Porto Alegre, e numa casa de pessoas, de trabalhadores. Eu tinha um irmão que mexia e lia muito, aprendi muito com ele. Ali, nós éramos uma família simples, uma família de esquerda, imagina, na época da ditadura, mas ali a gente estudava, a minha mãe estudava Teixeirinha, ali na minha casa passava Johan, Sebastian Bach, Beethoven, Nietzsche, Teixeirinha, Médio Terezinha, Giro de Freitas, Luiz Gonzaga, Chico Buarque, Túlio Piva, Lupicílio Rodrigues, tudo isso, livros, muitos livros. O meu pai é uma pessoa envolvida com política, minha mãe, uma mulher muito atenta, muito embora em casa, cuidando da família, dos filhos, mas muito atenta. O meu irmão, né, a minha irmã casou e foi embora muito cedo. E o meu avô, o meu eterno avô, o meu avô Zeca, que não era meu avô, era pai de criação da minha mãe, mas é o meu avô eterno. E, desde cedo, desperta a música, meu irmão, ele e os amigos tinham um bloco de carnaval, primeiro, depois virou uma grande escola de samba chamada Bafo da Onça, que na cidade contrapunha a um outro bloco que tinha, que era o bloco da burguesia, dos conceituados. E eu lembro que no clube da cidade, negro não entrava no clube da cidade, no clube do centro da cidade. E a nossa escola, ali a gente congregava negros, negras, homens, mulheres, trabalhadores, pobres, de todo tipo, né? E nunca perdemos um carnaval, viu? Todos os carnavais. Nós perdemos, aliás, nós perdemos o primeiro e ganhamos o restante, enquanto eles nunca ganharam nada. Então, era uma luta de classe, digamos, nos anos 70, né, Viviana? Já existia uma luta de classe. Tudo isso depois, com o tempo, e a gente estudava muito em casa, né? E, muito tempo depois, algumas situações na cidadezinha, eu me dava conta que tinha a ver com o luto de classe, né? E aí nasce o Pedro, o Pedrinho, né? Tocava violão, tocava violão com os amigos, ia para a Bela da Praia, tocava violão e tomava vinho, tocava... A minha formação se dá num colégio estadual, né? Depois eu vou estudar no Colégio das Irmãs, que é onde eu tenho uma formação que até hoje eu guardo, e que eu tenho como um grande legado da minha vida, né? O Colégio das Irmãs. E ali eu tive grandes, grandes professoras, né? Maestras. Eu lembro, muitas delas, poderia citar uma série de irmãs. Eu me lembro de uma irmã, a irmã Carmen, em 1974. Tinha um negócio chamado Natal da Criança Pobre. Aquelas coisas que a ditadura inventava. E eu escrevi uma coisa que não era nem um poema, não era nem uma prosa. Era algo, uma mistura. E a irmã essa olhou para mim e disse assim... Eu estava na sexta-feira, assim, foi a primeira vez que me arrepia ter ouvido assim... Pedro, você é um poeta. Imagina, eu tinha 13 anos. Nunca mais eu esqueci isso. Pedro, você é um poeta. Ela era professora de língua portuguesa. A primeira canção que eu fiz foi nessa escola, né? Em 77. Tinha uma outra irmã chamada Irmã Conceição, que era uma cearense, arretadíssima. E um dia descobriu que aquele menino, né? Algumas situações assim, tipo... Ó, vamos pesquisar. Cada um pesquisa um país. Aí um foi pesquisar a Bélgica. Outro foi pesquisar a França. Outro foi pesquisar a Inglaterra. E eu fui pesquisar a Albânia, em 1978. Fui pesquisar, fui lá no Delta, no Barça, aquelas... A biblioteca da cidade. E ela disse, mas quem é esse menino? Ela foi conhecer quem... Ela pediu para eu conhecer a minha família. Aí ela se enterrou que era o meu pai, quem era a minha mãe, quem eu era. Aí ela começou a se dar conta. E ela começou a se debruçar sobre mim. E ela era depois... E ela já, seguramente, já é falecida. Seguramente eu me dei conta que ela era uma pessoa de esquerda. E outras professoras fizeram parte da minha vida aí. Muitas. Eu citaria a querida Ana Maria Virgo, que é uma grande amiga, amiga, uma grande amiga até hoje. Enfim, nasci nessa cidadezinha e eu senti que um dia era a hora de partir. Porque o lugar era pequeno para os dois. E, evidentemente, o pensamento e a visão que eu tinha e tudo que eu tinha recebido na minha casa... Eu lembro que, em 1981, 82, eu peguei uma mochila, uma mochila verde, algumas roupas, um livro diário de guerrilhas do Che Guevara, que eu tinha na minha mochila... No violão, e parti para Porto Alegre, pensando que eu ia... Enfim, custando uma vida de música. Mas aí eu me lembrei que filhos de pobre têm que trabalhar, porque quem faz música, quem trabalhava, quem fazia música, na época, eram os filhos da burguesia, né? Eram os filhos do patrão, eu tinha que trabalhar. Aí eu fui trabalhar em Porto Alegre, né? Trabalhei, tentei música, tentei... Aí estudei no colégio do Irmão Pedro, tentei fazer contabilidade, imagina, contabilidade para mim, né? Mas ali fiz grandes amizades, grandes amigos, ali na Tercos da Cunha, no Irmão Pedro, do bairro Floresta, e trabalhava na Avenida das Indústrias, lá no bairro ali do lado do aeroporto. E eu lembro que eu trabalhava de costas para a cabeceira do aeroporto, e via os aviões decolando e aterrissando, né? E aí, no intervalo do almoço, eu ficava vendo os aviões subindo e descendo, subindo e descendo, e eu dizia para um amigo, um colega meu de trabalho, um dia eu vou num avião desses aí, um dia eu vou num avião desses aí, eu vou fazer música, e vou num avião desses aí. Aí o cara me dizia, bom, enquanto tu não vai, vamos trabalhar, que está na hora, já é uma da tarde, vamos lá, vamos, vamos... Eu era auxiliar de escritório, e passado muitos anos, eu um dia, eu trabalhava na Tubos e Conexões Tigre, falei bem, ali na Frederico Mendes, que ficava, os fundos da empresa, ficava pro início da Freeway. Eu, depois do almoço, me sentava na beira do Sinanoma, olhando os ônibus, indo embora, e os aviões passando por cima para aterrissar, no Salvador do Filho. Um dia eu vou embora, ou num ônibus desses, ou num avião que está passando por cima. Eu disse, mas importa que tu não vai, vamos lá vender cano, vamos lá vender tubo. Era assim. Aí, em 1988, né, depois de rodar pelo Rio Grande do Sul, pedindo carona, várias situações, eu, em 87, eu trabalhava nessa firma, eu fui lá, fui no escritório dos gerentes, e disse assim, eu estou indo embora. Estou indo embora para onde, rapaz? Tem um futuro nessa empresa? Meu futuro, quem sabe de mim, sou eu. Olha que coisa doida. E aí eu pedi para... E disse, mas como? O que tu vai fazer? Não, eu preciso ir embora. Então, disse o que tu ia fazer. Aí eu peguei um ônibus navegante, no centro, quando eu entro no ônibus, estou pagando a passagem para ir para a traça 15, tal Ragnar, quando era bom, porque hoje não faz nada. Quando era bom, musicalmente. Quem me levará sou eu, quem regressará sou eu. Quem me levará... Eu lembro que eu sentei e disse, bom, eu sempre fui muito sem entender os sinais, né? E aí, em 88, eu pegava um violão, um violão que hoje era esse aqui, que hoje fica só em casa para eu compor, uma mochila de roupa, me embarquei num ônibus Penha e fui para o Rio de Janeiro. Um pouco da minha vida, não sei se eu fui em breve. Foi o início. E eu, recém, não fazia, sei lá, 10 minutos que eu tinha dito para o... Mas para onde tu vai? Eu não sei, seu Flávio. Deixa que eu vou por mim, eu vou me levar. E aí, fui embora. Acertei para voltar, daí, há dois dias para fazer a rescisão. E aí, peguei. Eu morava lá em Petrópolis, na Rua Alegrete, atrás do barranco. Então, eu tinha que ir até o centro e pegar outro ônibus para subir a protássia. E aí, quando eu subo no Linha 2 Navegantes, no rádio do ônibus, quem me levará sou eu, a gente tem que entender os sinais. Estou por aí. Não, mas depois, aí o Rio de Janeiro foi um... Eu fui, na verdade, para o Rio para fazer um... Eu fui, na verdade, se eu contar para vocês, eu estava começando a ir para Pelotas, que depois me levou para Santa Vitória. Eu descobri Pelotas um outro mundo. Era um portal do tempo. Pelotas era um portal do tempo. Toda aquela minha influência, a minha primeira influência foi na Oscoelho de Castro. dos anos 70, Nascoelho de Cabeto Alves, enfim, Ney Lisboa. E aí eu descubro, quando eu... Em 85, eu tinha ido uma vez a Pelotas ser jurado no festival. Meninão. E aí, em 87, eu acabo indo para Pelotas mais vezes. E acabo entrando em 85... E acabo descobrindo em Pelotas um mundo... Cara, era um mundo mágico. Era uma coisa que se cantava violeta parra, pareceres, fitopais. Se cantava coisas do... Cara, era muito lindo tudo aquilo. Tinha um bar, o Coriolano, ali na Félix... A Félix, sempre me acompanhando. Na Félix da Cunha, tinha o Coriolano, era um bar que ele ia dormir, e a gente ia ficar bebendo e fazia o troço em bola, e fechava e botava a chave debaixo da porta. Eu não vou citar nomes, mas muitos desses artistas que hoje estão aí, inclusive alguns meio deputados, conheci todos eles. Outros artistas do dito streaming nativista, que meio que tomaram um outro caminho, conheci toda essa meninada nesse período. E era maravilhoso. Um dia eu chego, e um dia eu chego porque eu não sei se fazer, não sei se o que eu pensava assim. Nós estamos indo para o Rio. Como vocês estão indo para o Rio? Estamos indo para o Rio porque vai ter uma festa gaúcha. Tem um cara lá na Zona Oeste do Rio que contratou através... Bom, rápido, não vou contar os detalhes, mas vai uma delegação daqui com grupo de dança, música, e tudo pago para ficar uma semana no Rio fazendo show. O cara era dono das primeiras faculdades privadas lá em Campo Grande. Aí eu disse, capeta, tem que estar nessa. Aí eu disse, como é que eu faço? Não, fala com o meu plano. Eu acho que dá, a gente... Aí inventaram, dá para falar com o fulano. Aí nós estávamos nesse bar e o cara foi no banheiro e eu fui no banheiro. Eu disse, pô, fulano, eu estou sabendo que vocês estão no Rio. Coisa assim. Rapaz, me coloca nesse negócio aí. Eu... Cara, eu apresento, já trabalhei em rádio, eu apresento, eu faço jingle, eu já fiz locução, eu sou animador, já animei comiço, eu já animei festa, então, cara, alguma coisa eu posso fazer lá. Aí ele me disse assim, só me dá o teu nome completo e o número da tua LG. Isso aí eu dar para o motorista, eu disse, estou no Rio. Cara, estou no Rio. Estou no Rio. Eu vou para o Rio. Meu Deus. Era daí, sei lá, eu nem voltei para Porto Alegre, eu mandei pedir para minha mãe umas roupas, porque eu ia direto para Porto Alegre que ia ficar um dia, aí peguei as roupas, não sei com quem, com alguém que foi me levar na rodoviária, e de lá eu parti com mais dois, e liberei. Eu liberei, mas tinha compras partidas para o Rio, num domingo, que eu não dormi, eu tive que tocar encharqueadas no sábado, eu não dormi. Eu me lembro que quando a gente estava chegando naquela zona, na seropédica, no Rio, aqui já, na Rio Santos, aqui já o cara, nós já estamos no Rio, meu Deus do céu. Eu me lembro quando o homem entrou no Tietê em São Paulo, cara, aqui, aqui, eu sou um povo velho, eu disse, é para cá que eu venho, cara, o meu lugar é aqui, o meu lugar é aqui, eu não sei, o meu lugar é aqui, eu queria, eu sabia que eu queria, não sabia qual eram as condições que eu tinha que fazer, mas era aqui que é aqui. E aí eu acabei indo para o Rio, um período, vim embora, em 88, vim embora, fomos uma semana, eu fiquei com o Rio na minha cabeça, aí em 89 a gente voltou, em 90, eu fui para o Rio, com a firme decisão de ficar no Rio, mas só que eu tinha, assim, eu tinha uma ideia, eu lembro que a Manchete, ainda existia a TV Manchete, eu fui me encontrar com o pessoal na TV Manchete, e lá me fizeram umas certas propostas, assim, eu tinha umas músicas, eu tinha uns reggae, na verdade, eu tinha uma visão, assim, eu disse, cara, eu não, no mínimo aqui, eu não saio daqui sem ser Lulu Santos, eu não deixo por menos, olha que loucura isso, porque era a época, eu gosto tanto de você, e eu comecei a, e eu caí naquela zona sul do Rio, na noite, naquela coisa toda, mas tinha uma outra coisa, tinha um, em 89, 89, 89, antes um pouco, eu já tinha, eu tinha muito Elomar, muito Geraldo Azevedo na minha cabeça, muito Atalapa Jupank, muito Daniel Rigetti, sabe, muito Olimarenhos, muito Noel Guarani, muito Jairão Caetano Brau, muito Paco Ibanez, aqueles, aqueles, enfim, poetas, poetas espanhóis, né, e, o que eu vou fazer, cara, era um choque, e eu acabei, a minha filha nasceu em 90, eu tinha que vir embora, para a minha filha nascer, a Rafaela, eu já estava em Santa Vitória, eu fui de TTL, cortesia, e voltei de TTL, cortesia, consegui, cara, aquelas loucuras, aí de Chumir, direto a São Paulo, de São Paulo, juntei um dinheirinho, e peguei um ônibus até o Rio, com esse violão, esse violão aqui, né, e eu lembro que eu fui tocar no hotel, no Hilton Hotel, na garagem, tinha uma feira dos estados, né, e é interessante que esse violão ganha do meu pai e da minha mãe, e a pessoa não vai encontrar mais aqui, ó, tem um furinho, tem um furinho aqui, que era uma captação, esse violão é artesanal, eu não tinha violão, era um violão, esse violão era um violão artesanal, e eu não tinha dinheiro para comprar um violão, aí eu passei no armazém Camponês, em Santa Vitória, e comprei, lá do seu Jesus, o seu, que era o, aliás, a esposa dele, a dona, e ele era o, o seu Camponês, o seu Jesus, ele me mandou um captadorzinho pequenininho, assim, que a gente prendia, no tampo do violão, ruim, ruim só, e me conseguiram esse espetáculo que eu fazia, para eu tocar na feira dos estados, era um negócio, que a burguesia lá, passava de estande em estande, tinha alguém, e aí, na cidade de sábado, eu ia ficar ali, cantando algumas coisas do Rio Grande do Sul, quando eu chego para botar, se eu ouvir, ah, legal, então tá, vamos ver o teu som, vamos ver, vamos ligar o teu violão, quando eu tiro o meu violão da capa, que era uma capa feita pela minha mãe, veja, e eu tiro o violão da capa, e o cara olhou o meu violão, e disse assim, esse violão aí, eu não vou, eu não coloco no meu, no meu som, tá, que não coloque isso, tá, pô, minha irmã, coloca aí, não, pô, você vai queimar meu filme aí, mas por quê? Não, esse violão aí, não tem condições nenhuma, de colocar no meu som, cara, é só ligar o violão, não, esse violão, isso aí, isso aí, é captação de última qualidade, onde é que você conseguiu, pô, foi muito, aí, eu chamei ele num canto, disse assim, meu irmão, é o seguinte, eu tô, eu tô vendo o Rio Grande do Sul, cara, eu tô tentando alguma coisa, eu não sei nem, o que que vai dar, mas eu preciso trabalhar, velho, eu preciso trabalhar, tu precisa fazer, né, fazer aí uma recessão, fazer, né, levar em consideração, cara, eu não tenho outro violão, aliás, eu não tenho nenhuma outra roupa, que não seja essa, pra me apresentar, essa é a melhor roupa que eu tenho, que tu tá vendo, quero uma calça, surrada, que eu tenho, e tu tem que me der, cara, se eu não tocar, eu não vou receber, eu não vou nem voltar pra cá, eu não tenho tempo, eu tô te colocando na minha situação séria, ou tu me consegue um violão, melhor eu toco, né, eu tô te colocando na minha situação tal qual ela é, né, eu sei que ele ficou em silêncio, e virou as costas, eu fiquei ali, a hora chegando, né, de me apresentar, aí daqui a pouco, como é que é essa mão, eu dei meu nome, chega aí, vamos passar seu violão, aí, porra, não sei o que, aí, meio que flexibilizou comigo, né, e, deixou, aí eu toquei, e, e vim embora, né, voltei pro apartamento, o pessoal, que era o pessoal de Pelotas, que me recebeu, no Rio, lá na Cruz Lima, né, o Orlando Caldeiro, o Neco, o Zezinho Carina, o pessoal do Rio, que me acolheu lá, o Flamengo, então, situações assim, tô te contando uma história, se eu te contar as histórias de carona, pelo Brasil, as minhas viagens pela Europa, tocando, claro, que nem tudo foi, nem tudo foi esses, claro, pra Europa, as outras viagens, com o tempo passado, as décadas, o tempo de trabalho, as coisas depois, se profissionalizaram, mas o início, houve coisas bem complicadas, assim, desse início de uma vida musical, mas eu estou aqui, né, eu estou aqui por dois, por dois motivos eu me fiz na vida, né, com 60 anos, primeiro, eu tive que escolher, ou eu ia pra faculdade, ou eu, ou eu tinha, cheguei no momento que eu tinha, ou era isso que eu ia fazer, ou ia ser, né, como diz Belchior, era um cidadão comum, como esses que a gente vê nas ruas, falava de um certo show, que havia mulheres nuas, amava o dia, não o sol, a noite, não a lua, né, então, ou eu era um cidadão desse, ou eu era esse, então, eu tinha que, eu tinha que optar, né, eu tinha que optar pelo cidadão comum, esse que ia ficar careca, que eu fiquei igual, mas que ia ficar lá, naquela cidadezinha, naquele, naquele antro conservador, e rançoso, ou eu ia dar esse salto. aí, como sempre fui autodidata, eu disse, não, eu vou, eu vou optar por esse caminho, e esse caminho me fez, optar, o que me fez, o que eu tenho, até hoje, como máximo na minha vida, é resistência, hemosia, né, se não fosse tudo isso, eu não estaria, tudo aconteceu num certo dia, tudo aconteceu num certo dia,